Tá sozinho ouvindo as redes sociais, essa taça feras vem viajando com seus pais, sei que não dá pra voltar no tempo, eu preciso arriscar, quer ter... A voz que encanta Portugal e o Brasil está de volta, Jean Cremona. Jean Cremona lança sua nova música, Você ou Mais Ninguém. Relação nenhuma chega perto do que a gente tem, É você ou Mais Ninguém. Lançamento dia 19, em todas as plataformas digitais.